Eu ouço tua voz Mesmo estando longe te sinto aqui Teu cheiro ficou na minha pele não sai mais E o teu calor persiste em mim A lágrima vem meu rosto molhar Sinto o frio da solidão se aproximar Longe dos teus olhos não sou ninguém Preciso dos teus beijos que me faz tão bem Quero sentir outra vez o seu corpo em meu corpo Teu beijo e meu beijo te amar feito louco Sem ter pressa de acabar Deixar o meu coração voar de encontro ao seu Mostrar que seu rumo agora sou eu E nunca mais deixar você longe de mim A lágrima vem meu rosto molhar Sinto o frio da solidão se aproximar Longe dos teus olhos não sou ninguém Preciso dos teus beijos que me faz tão bem Quero sentir outra vez o seu corpo em meu corpo Teu beijo e meu beijo te amar feito louco Sem ter pressa de acabar Deixar o meu coração voar de encontro ao seu Mostrar que seu rumo agora sou eu E nunca mais deixar você longe de mim Quero sentir outra vez o seu corpo em meu corpo Teu beijo e meu beijo te amar feito louco Sem ter pressa de acabar Deixar o meu coração voar de encontro ao seu Mostrar que seu rumo agora sou eu E nunca mais deixar você longe de mim 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 Obrigado.